Hoje apetece-me mesmo lanchar alguma coisa doce, mas não faço ideia onde ir. Espera lá, estão a decorrer as tardes golosas até ao final deste mês. Daniela, então eu estava aqui em decisão de que eu ia lanchar hoje e lembrei-me das tardes golosas, a 13ª edição que temos aqui em Braga. Fala-me um bocadinho desta iniciativa. Foi boa proposta escolher as tardes golosas para lanchar e escolher uma das nossas pastelarias aderentes. Já a 13ª edição deste grande evento que fazemos para promover a pastelaria de Braga. É um evento que tem como objetivo levar as pessoas a estes estabelecimentos numa altura do ano em que as pastelarias são menos frequentadas, num momento mais baixo. E é a ideia que as pessoas consigam provar o que melhor se faz na pastelaria bracarense e poder ao longo do mês de novembro visitar as várias pastelarias, saborear, e ir colecionando... É isso, temos uma oferta, não é assim? Isso mesmo, ir colecionando alguns carimbos. A ideia é nós presentearmos também os clientes mais fiéis, que eles possam carimbar, ou seja, ao fim do 6º carimbo, vão ter uma garrafa de espumante de oferta. Já tivemos muitos presenteados ou ainda não? Não sei precisar dessa informação, mas há experiência do que temos visto no Verde Cool. O Verde Cool correu muito bem, tivemos muita gente a preencher os carimbos. Esta foi uma iniciativa que nós quisemos dar continuidade e penso que será um sucesso também durante este mês. É uma espécie de Black Friday das pastelarias. As pessoas têm aqui a oportunidade de provar este tipo de coisas com 50% de desconto. Isto é realmente muito, muito apetecível. E é apetecível também convidar um amigo, é sempre mais barato. Como o evento tem crescido, acho que cada dia a pouco vamos ter que, em vez de fazer só um espaço por dia, ficará vamos ter que fazer dois espaços por dia. A logística é essa? É um espaço por dia, é isso? Sim, é um espaço por dia com um menu completamente diferente. A ideia é que as pessoas possam, durante o mês inteiro, ir provando as diversas opções da pastelaria sem ter nenhuma repetição. Ao longo destas edições, os resultados têm sido bons. É por isso que vocês continuam a fazê-la? Se compararmos com o valor que nós investimos e que as pastelarias investem para este evento, isto é um evento que gera um impacto económico de cerca de 80 mil euros, é um investimento interessante, para um mês relativamente baixo, onde se está a aproximar o Natal. As pastelarias também têm aqui a oportunidade de se mostrar, mostrar o que é que podem fazer nos doces de Natal e as pessoas também vão começar a conhecer novos espaços que não conheciam até agora. Portanto, é deixar aqui um convite que até ao final deste mês as pessoas venham até estes 21 estabelecimentos aderentes e provem estes doces aqui da casa. Isso mesmo. E agora vamos comer, não é? Vamos lá? Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.